Oi, tudo bem? Aqui é o Gabriel Zanatas. Estamos... Deu uma olhada aqui, ó. The Rockefeller Center. É o... Deixa eu mostrar pra vocês. Ontem, a gente tava no... Empire States. Vamos... E... Oitavo, acho que era... Oitagésimo primeiro andar. Deem uma olhada. É ali, ó. Cadê ele agora? Segura. Aqui. Ó, esse aqui é... Empire States. Por 40... Construído em 1930. E por 40 anos, foi o prédio mais alto do mundo. Hoje continua sendo o prédio comercial mais alto do mundo. Ó, Metline. Vamos ver aqui o fantástico que ontem estava a menos 12 graus, com sensação térmica de menos 17. E hoje, acordamos. Então, clima agradável. Clima bem... Bem parecido com o de Porto Alegre. Está a 8 graus. Positivos. aqui, ó. Não, parece aí, gente. Não consegue ver. Ó, deve ter uns mineiros aqui, ó. Você não vê o parque tão bem, porque... É. Rio... Rio... Você quer botar a moeda aqui para você ver as tallas? Rio... Rio... Newton... Houston, quer dizer que está lá. Rio Houston, ó. Ali tem a catedrala. O que você sentar? Tem o Porsche. Vamos ver aqui, vamos entrar do outro lado, possivelmente esses caras aí seriam da Turquia, um monte de turco aqui hoje, olha só, vamos ver, ó, Chinese, Chinese é a festa, o que mais tem, um tanks, vamos lá, ó, o Italiano, ó, aqui é o Central Park, deixa eu pegar uma imagem melhor dele aqui, olha só, e o Central Park, ele é um parque totalmente artificial, tudo que é feito nele, é feito artificialmente, ele tem três grandes lagos, ó, deixa eu pegar aqui, tudo, tudo, ó, um dos principais bancos do mundo, olha lá, não faço ideia do que seja aquela torre, mas é muito bonito, ó, esse prédio aqui, ó, quem comprou foi Joseph Safra, o dono do Safra, fez uma oferta hostil e tomou posição no, num dos prédios mais glamurosos aqui de New York City, ó lá, ó, lá tem um Brooklyn, lá atrás, olha que beleza, ó lá, um helicóptero, se eu consigo pegar ele aqui, deixa eu ver, esse aqui, ó, Brooklyn, Parque Central, Manhattan, e é o que temos por um momento, então tá, gurizada, vamos ficando aqui no parque central, ó, a rádio de transmissão lá em cima, e é isso aí, ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó ó, ó 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 Obrigado.